O que é o Dahlia? Queria que a gente revelasse nossa única arma. Fomos burros. E ela ganhou. Eu estou vendo coisas ou o Nick acabou de conversar com nosso pai? Rebeca, é fácil reconhecer essa língua afiada. Em que confusão você se meteu agora? Deve ser culpa do bastardo. Chega. Minha paciência, assim como essa reunião, está chegando ao fim. Concordo. A única pergunta que resta é o que estamos fazendo. Esse não era o meu plano. Você se precipitou e fez só uma arma. É claro que ela tirou de você. Agora perdemos nossa única vantagem e gastamos os materiais que tínhamos para matá-la. Isso é meio exagerado. Os materiais são fáceis de achar. Vamos fazer um estoque. Que tal? Eu acho que você tem bastante sangue. A terra norueguesa não é escassa. Então, o que é que falta? Ah, claro. As cinzas do viking e os opressores. Essa foi uma coisa que eu tive grande dificuldade para roubar de um museu. E perdemos por causa dessa sua estratégia inútil. Se eu senti o mínimo toque da sua magia, Freya, eu acabo com ele num único movimento. Não parece surpreso? Traição. É a sua natureza, garoto. Não, eu não nasci assim. Ela, você defende. A querida Freya, a filha que mal conheceu. Houve um tempo em que você me conhecia. Eu era o seu filho. Uma época antes de decepções, das revelações de traição. Houve momentos em que a única coisa que precisava era ser meu pai. E ainda assim, você me rejeitou, não foi? Eu quero saber por quê. Não sei. Eu era assim. Foram as suas últimas palavras. Freya. Eu sinto muito. Eu te amo. Cinza viking é bem rara. Mas a gente só precisa queimar o corpo de um viking. Não! 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 Não!